Olá, olá, olá. Então, nesse vídeo aqui, eu e Polar, a gente decidiu assistir algumas propagandas aí, mobile, tá? Aquelas propagandas bem bosta que você vê no YouTube, então. E no final, mano, depois de pegar muita inspiração, criamos a nossa própria propaganda, cara. Então dá uma olhada aí que ficou da hora. Chega de enrolação, mano, só, vamo. Um, dois, três, e... Estamos gravando... Yo. Yo. Apresente-se, por favor. Eu. Ok. Essa é a apresentação? Ah, não sei. Prazer, Polar... Não, agora eu não quero mais, não. Ah, não, não. Como assim? Não, não. Agora, basicamente, tô eu e Polar aqui pra gente ver propagandas de coisas no YouTube. Super irritante. É, eu não sei se é irritante, mas é o nome da página que eu vou pegar, então... No final, eu tô precisando fazer uma propaganda também, eu não sei se vai rolar. A gente criou a propaganda. Ih, propaganda. Meu Deus, que porra... Isso é o... a página. Já curti, já achei. Isso aqui é como não fazer propaganda, galera, vamo ver. Você clica pra limpar. Ai, meu lindo. A música vai aumentando por algum motivo. Ah, você tem que fazer coisas. São aqueles aplicativos que você faz coisas e você ganha alguma recompensa, sabe? Tu baixa o aplicativo e ganha... Você ganha dinheiro. Um centavo, né? Uau. Ó, você já tem... Uau. Dois dólares. Oh, my God. It's so easy. Nossa, esse de mostrar, tipo, alguém te ligando, parece algo favorito, tipo, uma cena de anime, hein? Tá gritando. Vai. Explodiu meu ouvido pra se ferrar, mano. Qual o problema desses caras que aumentam o volume da música? Ninguém sabe ditar vídeo pra lá quem faz essas coisas. A música. Ah, eu gosto desses. Ah, que a pessoa burra não sabe resolver o puzzle, nunca sabe? Sempre isso. Não consigo ficar play. Por que não consigo ficar play? Ela tem que fazer o puzzle que tá certinho ali na pedra. Ele não vai conseguir agora. Meu Deus do céu. É GTA 5, o que que tem a ver? Car Bumperinho. Oh, oh. Car Bumper. É quase um GTA mesmo. Nossa, totalmente, sim. Como eu queria que isso fosse tão fácil. Meu Deus, deixa eu tirar essa música. Ah, tá, sim. Esse é o joguinho da cobrinha. É, só que você vai ganhando dinheiro de verdade. Dinheiro, sim, sim. Nossa, aí no final ele tem um jogo que não tem nada a ver com nada. Esse é o jogo que não tem nada a ver. É Tetris, mano. Play Call of Duty Mobile. PC ONLY. Que isso? Eu não posso colocar isso no vídeo de sábia, né? Senão eu vou ser demonetizado. Ah, verdade. Esse dá, esse aqui dá. Esse pode. Esse pode. Só censura, só censura. Nossa, isso... Caracol's Dab, mano. Ih, ladrão vai roubar. Nossa! É muita coisa escrita ao mesmo tempo. Eu conheço esse jogo, Tales of Wind. Aparece o tempo todo na Play Store. Olá. O que você faz? Você gostaria de sair para ter uma bebida? Eu me sinto cansado. Você me sinto cansado? Você pode jogar Tales of Wind? Que isso? O cara deu o telefone pra ela. O nome do jogo é Vipminer 2. Cara, ele pegou direto um vídeo no YouTube. Eu conheço isso. É óbvio que ele pegou. Vipminer. Nossa, igual os... É, tá. O cara literalmente pegou foto do Minecraft. Nossa, eu tenho uma raiva desses bichos de propaganda, cara. Olha a cara desse vídeo. É muito estranho que esse vídeo tem 2 milhões de visualizações. Mano, todas as propagandas tem 30 milhões de views, 10 milhões, 5 milhões. Força, vai campeão. Vai aqui. O cara chegando ali. O cara é cego, não é possível, mano. Oh, não. Nossa, é muito ruim pra lá. Eu não tô aguentando, não, cara. Sério, é muito ruim. Eu não vou aguentar até o final, não. Meu Deus. Esse parece bom. Quem você acha que gosta primeiro? Eu acho que é a Rosa. Eu acho que é a Rosa. Ó, o menino quer... Tá, as pessoas têm que tentar pegar a menina. Ué, que isso? Que que ele pulou, cara? Vai, confia, confia. Nossa. WTF? Não. Ei, eu tenho dinheiro. Eles botam esses efeitos sonoros e gerados de cartum, velho. Dá uma raiva. Iiii... Oh, não. Oh, não. Nossa, mano, que odeio. Noob Pro. Dá pra ver que a gente não tá nem jogando isso, tipo, é um vídeo aleatório. Ai, eu não aguento mais, cara, esse negócio de... É tudo de indiano. Isso é muito fake, mano. Meu Deus do céu. São só, tipo, três pessoas diferentes, sabe? Não tem nada a ver uma com a outra. Ai, por que que... Aquilo virou aquilo? Mano, é só coisa de cadeira. É sempre coisa de cadeira. De novo? De novo? Por que é só cadeira, velho? Você pega tipo, só tem clipe de cadeira. Ih, vai sentar na água, otário. Ah, que engraçado. Uau. E, ó, ele escaneia. Ele vai escanear a mão. Ele escaneia a palma da tua mão. Aí ele descobre que tu vai ter um filho no ano... Com 25 anos. Seu marido vai te deixar com 42. Alguma coisa muito ruim vai acontecer com 28. Você vai ficar rico com 41. Tem 50 milhões de vídeos, cara, sabe? Minecraft Pocket Vision. E tem um mouse, né? Tem um mouse na tela ali. Super Mario Maker 2 no celular, vamo... O que eu pensei é o seguinte. A gente vai criar uma propaganda muito falsa e tentar, tipo, colocar no YouTube. Realmente colocar. Escolhe um jogo primeiro, pra gente fazer um fake. Minecraft. Deixa eu abrir o Mine aqui. A gente tem que pegar o Mine e gravar o Minecraft. Só que uma qualidade, uma... A pior qualidade possível, assim. A gente tem que fazer o vídeo de propaganda mobile mais vídeo de propaganda possível. Agora que a gente tá no Minecraft, o que a gente faz? Coisas aleatórias. Aí coisa que... Geralmente tem mod também. A gente fica pequenininho também. Que isso? Bugando tudo. Eu não consigo mexer. Bugou. Bugou. Vou colocar essa coisa que buga aqui. Caguei. Agora eu vou pegar aquelas partes que foram estranhonas, sabe? Picota ele tudo aqui, sabe? Depois aparece a gente aqui, bugando nos pigmas. E é isso. Isso vai ser apropagando. Tá, agora que a gente tem o nosso videozinho aqui, a gente vai ter que ter uma música de fundo muito... A mais genérica do mundo todo, assim. Panam, panam, panam. Panam, panam, panam. Essa mesmo. Poderia botar uns... Oh, no! Oh, no! Na partida. Então com a música ficou assim, né? Perfeito, perfeito. Agora o que a gente faz? A gente tem que transformar isso aqui na pior qualidade possível propositalmente. Vou colocar tipo, sei lá... Assim também não. Nossa, fica muito bugado pra mim. É, assim mesmo. Perfeito, perfeito. Pega os emojis aí pra mim, vai, por favor. Ah... Ó, eu quero que você bote essa imagem aqui. Que isso? Não posso colocar essa imagem não. Aí esse aqui a gente coloca um montão de ou no aqui, ó. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Puta merda! Tô ruim! Parada branca aqui embaixo. Como ele chegou nesse nível? Como ele chegou nesse nível? Pera aí, tá muito bonitinho o texto. Pronto, agora tá esticadinho. Caralho. Me dá uns emojis aí. Esse aqui é perfeito, gol. QI igual a 170. 170 é maior que o QI de Einstein, velho. Ai, tá ficando legal até agora. Einstein nunca fez um teste de QI moderno, mas acredita-se que ele tinha um QI de 160. Nossa, a gente tem um QI maior que Einstein. Tem que colocar aqui, assim. Nada a ver o negócio. Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Oh, meu Deus. O que mais falta, vai? Tem que ser mais mobile ainda, por favor. Cinco estrelas. É, dá cinco estrelas. Coloca bem aqui, assim. Download now. Eu acho que tá ficando legal. Eu tô gostando. Ah, uma coisa, gol. Eu não sei se eu te falei, mas bota em algum momento do vídeo que a música aumenta. Do nada. Começa de boa, assim. Já tá aumentando. Vou colocar logo no final pra ver como é que tá. Agora eu preciso colocar alguém jogando. Alguém jogando. O ZOI, bota o ZOI. A gente corta ele aqui, ó. Vai ficar só ele aqui. Num cantinho, assim. Em algum lugar, assim. Bota ele repetido, assim. Descantei aqui. Tá, bora ver. Olha ele jogando ali. Assim mesmo. Ele sobe, né? Eu acho que tá bom. Eu acho que é isso aqui a nossa propaganda. Nice. Tá, tá. Agora bora só... Terminando de renderizar. Cinco, quatro, três... É. Ficou legal. Qualidade tops. Não tava jogando ainda. Ele some do nada depois. E agora? Como é que faz pra levar isso aqui pra uma propaganda? Eu não sei. Tu quer tornar isso uma propaganda? Sim, a gente vai tornar isso aqui uma propaganda agora. Pesquisa aí. Como é que faz pra colocar uma propaganda no YouTube, por favor? Porque eu não sei. Comprar propaganda YouTube. Sei lá. Já tem um vídeo? Tenho. Começa agora. Propaganda Mind Go. Late. Polar. Bota o meu nome também. Participar em Polar. Bota pra galera da Índia ver teu vídeo. Pra galera da Índia. Boa ideia. Nossa, tu quer mesmo? Eu tava brincando. Pronto. A Índia toda. Caraca. Ah, tu sabe que tu vai ter que pagar por isso, né? Eu vou ter que pagar... Vamos colocar tipo... 100 reais. Pera, como é que vai ficar aqui legal? Ah, vai ficar da hora. É uma bosta. Caraca, já iniciou? Não sei. Ah, tem que ser aprovado agora. Não vai ser. Ah, talvez vai, hein? Mano, esses aqui lá não são aprovados, então eu acho que... Né? Como ele chegou nesse nível? Não era usar o vídeo, não aguento mais, mano, gravar. Eu voltei mais cedo da escola porque... Eu peguei piolho de passarinho. Porque na minha sala, atrás da janela, tem um passarinho e aí os piolho... E eu sento... E quando tem prova, eu fico na ordem de chamada. Aí eu fico tipo no canto da sala, com a janela do... Com o passarinho, atrás da janela. Aí, pelo visto, eles atacaram a minha roupa e depois foram pra minha cabeça. Tu não tá gravando isso, né? Tô. Eu não vou colocar no vídeo, não. Ah, vou. Só se quiser. Ah, pode ser, pode ser. Então vamos dedurar meu colégio merda. Fudeu inteiro. Eu coloco no final do vídeo. Não, sério, que bosta, cara. Eu tive que botar vinagre no meu cabelo, velho. Eu saí de... Eu saí do colégio rebolando, coçando meu rosto inteiro, velho. Tudo isso por causa de um pombo, mano. Não, era todo mundo na minha turma tirando foto do pombo. Ai, que bonitinho esse pombo. Toma no cu esse pombo, velho. Me fudeu inteiro. Perdido o espírito de química. Ai, pode botar, mano. Pode botar de segredo no final, por favor. Dedurar essa merda.